De acordo com a Secretaria de Administração Prisional, o detento cerrou duas grades do basculante, escalou o muro e fugiu do presídio Floramar. A polícia militar esteve no local e fez boletim de ocorrência. A direção da unidade abriu uma investigação preliminar para apurar o caso. Márcio Ricardo Pinheiro, de 39 anos, cumpria pena no regime fechado desde dezembro de 2016. A secretaria não informou por qual crime ele estava preso. De volta ao estúdio.